São 7 horas e 39 minutos, PG Manhã confirma. Depois de 4 meses fechado para a reforma, o restaurante da Universidade Federal de Sergipe reabriu hoje. Também houve atraso para a conclusão do processo licitatório de escolha da empresa responsável pela produção e fornecimento de alimentação. Vamos conferir? Balança aí, ó. Vamos lá. Recorria a marmitas vendidas perto da universidade, a custo de 7 reais. Estava bem complicado, né? Porque tinha que fazer marmita para trazer. E fora a questão da renda, porque eu sou da Bahia e estudo aqui. Então estava complicado em termos financeiros também. De acordo com o pró-reitor de planejamento da UFIS, o restaurante fechou para a reforma na cozinha. Também houve atrasos no processo licitatório da nova empresa terceirizada, responsável pela preparação e fornecimento dos alimentos. E aí, o restaurante ficou fechado por mais tempo do que o previsto. Quando dá a contratação, a empresa que veio de Manaus tem que se adaptar, tem que criar uma empresa jurídica em Sergipe, para se instalar no campo São Cristóvão. Então, isso tem todo um processo burocrático que envolve tempo. Mas de acordo com a pró-reitoria de assuntos estudantis da Universidade Federal de Sergipe, um novo contrato com a empresa terceirizada, desta vez, inclui praticidade e barateamento dos custos. Antes, o alimento era produzido fora e a empresa transportava o alimento até aqui. E a gente gerava mais custos na produção desses alimentos. Agora, os alimentos são produzidos aqui? Totalmente. Tantos alimentos cozidos, quanto as saladas, são todas preparadas aqui na cozinha do próprio restaurante da Universidade. Você tem a facilidade de estar na Vicente e depois, meio-dia, você poder almoçar e depois voltar para a sua rotina de estudos. É ótimo. 7 horas e 41 minutos, doutor Rosalvo, meu querido amigo. Agora, eu vejo a comida, me dá uma fome que você não acredita. Starta, liga na hora aqui o apetite.